Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bem-vindos ao canal OMS2 novamente Bom pessoal, hoje eu estou trazendo aí o pedido do Pablo Henrique Reis Ele vai estar conferindo aí a aviação São Geraldo no Caio Apache Flip 2 Montado aí sobre o chassi Mercedes-Benz Off 1722M Padrão Belo Horizonte, beleza? Carro de matrícula 2177 do consórcio BH Leste É isso aí galera Azulzão aí, ó Padrão BH O mod aí vai ter na descrição, beleza? O mapa também Ele vai pedir oi pra gente estar gravando no Minas Vale Urbano 1.2 Então estamos aqui, vamos estar fazendo a linha 002, beleza? Saindo aqui de Grajaú Já vou deixando aí um forte abraço pessoal lá de Belo Horizonte Um abraço aí e também o pessoal do estado de Minas Gerais Vamos nessa aí então Pra quem ficou a gente é uma boa viagem Vamos estar saindo aí Agora O mod tá firmeza, hein? FGM Mods Editions Tem que botar na descrição, tá? Vamos embarcar aqui o pessoal Beleza O zonho você já conhece, né? Já é bem antiguinho Os poutons não são uma das melhores, mas É que tem, né? Não é versão acolchoada, mas beleza Deixa eu abrir aqui as janelas Ô senhora Tem que deslogar pra senhora sentar A senhora fica em pé Senta aí, pô Tá com medo de quê? Caderno vai te engolir, não Tem o contagiro aqui, ó E a caixa de troco Só que a gente não vai Temos o nosso querido amigo Crobra Crobra Nossa Crobrador Legal, fê Crobrador Show de bola Isso senhora O idoso tem que ficar aí mesmo Nesses bancos aí Beleza Já estamos aí no horário Então vamos embora Pra quem vê que a gente vai Uma boa viagem Já vou deixar aí um salve aí Pro Pablo Que fez o pedido aí Tamo junto aí Nós Vamos embora Tá um pouco escuro aqui, cara Mas Vai assim mesmo, né Câmera G27 Eu acho que dá pra ver Tem uma luzinha aqui Pra ajudar Vamos no início de noite Tanto no ônibus Quanto Aqui em casa mesmo Por isso que tá escurinho Tanto no ônibus Tanto no ônibus Tanto no ônibus Vamos lá. 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 Vamos lá.